Música Olá pessoal, hoje eu vou mostrar para vocês como é que vocês vão fazer uma montagem para usar com suas iscas softs tanto camarão como o Chats, ok? É tipo um spinner, tá? Eu vi em outros sites aí americanos, o pessoal usando, mas não sabia como é que funcionava também vi também no Facebook, tá? Então vou mostrar para vocês essa montagem aí, acompanha aí Olá galera, hoje eu vou mostrar para vocês como é que vocês vão construir, montar, né? É tipo um spinner, tá? Eu tenho visto isso aí em vídeos no Facebook e também em um canal de pesca aí nos Estados Unidos aí os caras usam isso aqui quando o peixe está bem manhoso e não tinha como... isso aqui não se vende, né? Você vende só o spinner Então eu consegui ver mais ou menos e estou fazendo aqui em casa aqui para vocês verem Tá? Então eu vou mostrar para vocês como é que eu montei isso aqui, o que eu usei? Eu usei um arame de mais ou menos um milímetro, pode ser menor, um pouco menor, tá? Usei por causa da força do peixe, né? Também vou usar um girador ou distorcedor Um snap E um split ring Aí vai de você, um ou dois, tá? Eu vou montar esse com um só, para ficar um pouco mais leve Tá? A montagem dele depois de pronto, ele vai ficar assim Você vai estar com camarão de qualquer tamanho, né? Já com o seu jig red, no caso E aí você vai pôr aqui, ó Ele aqui assim Né? O snap aqui assim Né? Ele aqui E você vai engatar aqui o seu snap da sua linha principal do molinete ou carretilho, tá? Então vamos para a montagem Bom, você vai precisar primeiro cortar aqui, ó Ah, sim, esqueci Pega uma dessas latinhas aí E corta o fundo E eu já adiantei o expediente aqui Eu fiz em quatro Né? O fundo dela eu cortei Tá? Aqui assim, ó Dividi em quatro, cortei o fundo Né? Para adiantar o expediente, ó Ela fica envergadinha assim Ela dá um brilho É onde vai ficar fazendo essa rabetinha aqui, ó Vai ser essa rabeta aqui, tá? Então vamos lá Aqui, mais ou menos uns 13 centímetros, tá? Então você vai pegar aí um alicate bom de corte Deixa ele ajeitado aqui Tá meio abagando isso aqui na oficina, mas não tem jeito Vou cortar aqui mais ou menos uns 13 centímetros Ao olho mesmo Depois do excesso a gente já dá um jeito Tá? Eu não falei, mas eu vou precisar do alicate de corte, né? A tesoura Né? E esse alicate de bico redondo, tá gente? Muito importante para poder fazer a volta certinha Vai pegar aqui no meio Vai medir mais ou menos no meio aqui no olho Né? Segurar firme E Vai dar uma volta Pega bem justo Porque assim você não erra, tá gente? Ó Assim Tá? Aí pega o outro Já aproveita E tá bem justo E ó E torce junto Tá? Vai ficar assim Certo? Tá bem justinho aqui Não passa a linha nem nada Mas se você quiser dar um com fé Você faz assim Pega o alicate e dá uma apertadinha Pronto Sem problemas Tá? A primeira parte mole Ok? Aí aqui você vai dividir mais ou menos o tamanho Tá? Deixa eu dar uma acertada nele aqui e tal Aí eu quero que ele envelhe um pouquinho mais pra dentro Quero mais ele pra dentro Vamos aproveitar pra dar uma torcida Não sei se vocês estão pegando legal aí Ó Vamos dar uma torcida dele pra dentro aqui ó Pra ele ficar mais curvado Certo? Agora aqui É... A parte que seria mais curta Eu vou dividir Vou até tirar um pouco mais Tá vendo? Fazer um pouquinho mais curto esse Mas eu posso fazer mais longo se eu quiser Tá? Então aqui é mole Aqui você vai virar Ele Aqui assim Pegar bem no meio Certinho E já vai torcendo Ó É difícil gravar e mostrar ao mesmo tempo Mas Aquece Tá? Ó Certo? Aí com o meu alicate de corte Eu Tiro o excesso Tá? Aí aqui eu pego o meu alicate O outro E dou uma Acertadinha Tá? Traz nesse sentido Mas tá perfeito Tá? A outra parte Eu gosto de fazer um pouquinho maior Deixa eu dar mais uma ajeitadinha aqui Tá? Ó Tá vendo? Essa é uma parte mais curta Então eu vou fazer essa aqui um pouquinho maior Por quê? Essa é onde eu vou botar o espinha Então essa eu vou colocar o girador Certo? Eu já deixei separado o meu girador aqui Eu vou colocar ele direto Vamos pegar mais ou menos aqui Que eu vou deixar ele um pouquinho maior Aqui assim Tá bom Vamos fazer o mesmo processo Vamos lá Deixa eu virar Aí antes de terminar o giro O que a gente faz? Coloca o girador já pra dentro Pra manter ele aqui Vamos ver se vai dar certo Do jeito que eu quero Como ele é muito grosso Eu sou enjoadinho em fazer Mas dá sim Só ter paciência E isso O pescador tem até demais Passei ele aqui Deixa eu ajustar ele aqui pra dentro Pronto Passei Ótimo Beleza Aqui Pronto Prendi ele aqui Aí com esse aqui eu vou dar uma Uma apertadinha Tá preso E tá justinho Então não tem como escapar Aí eu pego novamente aqui o meu alicate Viu na parte que fica melhor aqui Pra eu poder cortar ele Assim Corto bem gente Tem que ser um alicate bom Não adianta nem Colocar E ficou assim Tá vendo? Certo? Agora vamos pra outra parte Que é o que? A confecção É Dessas Rodelinhas aqui Eu já fiz essas aqui Eu já cortei Eu cortei aqui a ponta Tá vendo? Deu uma arredondada aqui Mais uma aqui Mais uma arredondada aqui Tá? Ele era assim Certo? Tá? Só Aí com a Chave de fenda Ou chave Phillips Eu dou uma Uma assadinha assim Pra dar uma Circunferência Vamos dizer assim Né? Tá vendo? Dou uma Amassadinha Nela aqui Assim Pronto Aí até com a mão Você pode ajeitar Olha lá Fica assim Certo? Aí eu vou fazer um furinho Aqui Eu uso Uma chave Phillips Bem fininha Tá? Bem próximo Mesmo E vou acertando Até Fazer o furo Tá? Cuidado com a mão Tá gente? Vocês podem apoiar Na mesa Tal Um lugar que não vai Te dar problema Eu como já estou Mais ou menos Acostumado Eu vou ir devagarinho Até fazer o furo Ó Já senti que passou Aí eu vou só Ajeitando E com uma lima Você só faz O acabamento Depois Por trás Aqui ó Pronto Ó Tá feito Tá vendo? Aí com uma Linhinha aqui Assim ó Você só dá uma Ajeitadinha aqui ó Pode fazer também Com colher de café Aquela Pequenininha Se você tiver Um equipamento Mais preciso Pra fazer Como isso aqui É mais Se for perder Perdeu mesmo Né? Então Não gasta muito Fiz o furinho Agora vem a parte Que a gente vai fazer A montagem Do que? Botar o split ring E ela Pra colocar no lugar Então vamos lá Eu vou usar Esse alicate De bico de Né? Dentinho de rato Né? Que é assim ó Pra poder Colocar o split ring Vamos pegar o split ring Aqui Abrir Vou colocar aqui Dentro do girador Certo? Passei aqui No girador Pronto Split ring Já tá Agora eu vou colocar Essa chapa Que eu fiz Aqui Pronto Perfeito Agora eu tenho Dois espinas Tá? Muito fácil Se você não quiser Fazer do jeito Que eu fiz aqui Você pode fazer Fechar as duas voltas Certo? Depois colocar mais Um split ring aqui E colocar o girador Vai de você Eu aqui Tô economizando Pelo menos um split ring Tá? Mas se você quiser Você pode colocar Tá vendo? Ficou menorzinho Do que o outro Que eu fiz Eu fiz um maiorzinho Vou mostrar pra vocês aqui Fiz um maiorzinho Mudei o mais aberto E fiz esse menorzinho Deixa eu abrir o snap Esse snap Você pode usar qualquer outro snap Pra gente Eu uso esse aqui Que eu acho que é mais seguro Não gosto mais desse aqui Da celta Também vou começar A fazer uns Uns snaps Vamos ver aí Vai conhecer Coloquei aqui Certo? Aí eu prendo ele aqui Pronto Feito De uma travadinha Nele aqui Se focar Se abrir Tá feito Aí eu pego aqui Vamos lá Pego Agora dá certo Pronto Montadinho Olha aí Tá? Então quando você Fizer o trabalho Com o camarão O que acontece? Você vai puxar Ele vai descer Né? E isso aqui vai girar Né? Como se fosse um spinner Aí você pode pôr É... Shed Camarão maior Camarão menor Ele serve como um rato Não sei se vocês estão escutando Acaba atraindo peixe Né? Então fica essa dica Pra vocês aí Tá gente? É... Eu chamo isso aqui De semi spinner Né? Porque spinner mesmo É uma chumbada Né? Aqui né? Que vai aqui Uma chumbada E uma plumagem Né? Então É mais uma montagem Aí pra pegar peixes manhosos Tá? É mais uma Uma que eu vou levar Pra... Pro mangue E pra costeira Pra fazer teste Mas pelo que eu vi Vai dar muito resultado Ok? Um abraço pra vocês aí Não se esqueça de se inscrever no canal Compartilhar essa ideia aí Que ajude muitos pescadores Fácil né gente? Então Não se esqueça de se inscrever no canal Tá? Curtir a nossa página No Facebook Agora a gente tem um aplicativo Tá? Tô deixando aqui na descrição Dos vídeos Um endereço pra vocês Baixarem no seu celular E acompanhar nossos vídeos Com todos os lugares do mundo Aí Direto na sua forma Da sua mão Ok? Compartilhe É... Comentem tá gente? Muito importante Ok? Um abraço Tchau, tchau Música Música Música